Olá, boa noite. Já está no ar mais uma edição do Governo Agora. Brasília se prepara para receber esta semana a 11ª Cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, será palco dos encontros. E é para lá que nós vamos agora conversar com o repórter Paulo Leite. Paulo, boa noite. Já teve hoje evento preparatório do BRICS, não é? Conta para a gente. Exato, Roberto. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Teve hoje no Ministério da Economia, aqui mesmo na esplanada dos ministérios, uma reunião entre ministros de comércio do BRICS. No caso brasileiro, o Ministério da Economia englobou a pasta de comércio e exterior. Eu estou justamente em frente ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores, que vai sediar o encontro, como você disse, na quarta e na quinta-feira dessa semana. Hoje a gente teve essa primeira reunião entre ministros de comércio. Amanhã os líderes chegam, quarta e quinta, a gente tem de fato a 11ª Cúpula do BRICS. A primeira foi em 2009 e essa, e desde então, a gente tem uma por ano. Essa é a 11ª, portanto. E pela primeira vez, uma cidade recebe duas edições. Brasília recebeu em 2010 e recebe também agora em 2019. O BRICS é um grupo de peso, concentra aí 42% da população mundial e 23% do PIB. E o grande tema, este ano, as grandes áreas são ciência, tecnologia e inovação. A expectativa, portanto, é firmar acordos nessas áreas. Ciência, tecnologia e inovação. Volto com você, Roberto. Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado pelas informações e uma boa noite aí pra você. Foi inaugurada hoje em São Paulo a Casa da Mulher Brasileira para encorajar mulheres que sofrem violência doméstica a denunciarem os agressores. O espaço, com quase 4 mil metros quadrados, reúne vários serviços. A Casa da Mulher Brasileira concentra os principais serviços especializados de atendimento às vítimas de violência doméstica. Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça. Tudo no mesmo espaço. O que acontecia? Ia num bairro numa delegacia, no outro bairro na vara, no outro bairro na defensoria. Estando tudo junto, facilita a investigação e a proteção imediata da mulher. Não precisa ficar se deslocando e é tudo imediato integrado. O espaço, com quase 4 mil metros quadrados, é a primeira unidade do Estado de São Paulo e a sétima do país. O governo federal investiu 10 milhões de reais no projeto, implantado em parceria com a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado. Uma das novidades da Casa da Mulher Brasileira é o alojamento de passagem. Aqui são acolhidas as vítimas dos casos mais graves de violência doméstica, aqueles que podem terminar em feminicídio. O alojamento tem quartos com camas para as mães e suas crianças. E elas ficam neste espaço por 48 horas até serem transferidas de maneira definitiva para um outro abrigo seguro. É uma maneira rápida e eficaz de afastar a mulher de seu agressor. Vai procurar um outro abrigo? Não existe isso. Aqui já ocorre tudo. A vítima chega e fica por aqui. O vice-presidente Hamilton Mourão continua viajando pelo país para saber das demandas do empresariado brasileiro. Desta vez, a agenda foi na capital baiana. Ao falar para cerca de 500 empresários baianos na sede da Fê Comércio em Salvador, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou a importância para o país de ter uma sociedade civil forte. Os setores aqui representados, como a nossa Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, a própria Confederação Nacional da Agricultura que estava aqui hoje, eu sempre os chamo para que não se afastem da gente, que estejam junto com a gente, que apresentem suas demandas, suas ideias, porque são eles que estão no dia a dia dos negócios, são eles que sabem onde estão os gargalos e podem trazer as ideias corretas para que o governo as aplique e que, em consequência, tenhamos um ambiente de negócio mais estável e que assegure um desenvolvimento sustentável. Mourão ressaltou a importância do regime democrático para o país e falou ainda sobre a expectativa de atrair R$ 1,5 trilhão em investimentos privados nos próximos 10 anos para o país. O governo agora fica por aqui. Mais notícias nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã. Amém. Amém.